Música Natália, 27 anos, Renata, 28, amigas desde a época da escola, unidas por uma paixão, a estética. Um dia elas deram um salto e transformaram a paixão em negócio. Eu sou formada em estética, a minha outra sócia é Renata também, e a gente estava pensando em abrir alguma coisa nesse segmento. Aí a nossa outra sócia tem uma unidade em São Paulo, e ela deu essa oportunidade para a gente, para a gente estar abrindo aqui. A unidade da franquia Buda Spa, no shopping Piracicaba, no interior paulista, está com quase um ano e meio. E a procura pelos serviços oferecidos cresce a cada dia. A procura tem sido grande, é acima da nossa expectativa, e os resultados têm sido ótimos. Mas encarar o desafio de ser empresárias não foi nada fácil. As jovens tiveram que enfrentar alguns obstáculos. Com certeza o nosso maior desafio foi ter o nosso espaço na cidade, já que chegamos com um novo segmento. E também o fato de sermos empresárias, mulheres e jovens, tirava um pouco da nossa credibilidade, o que a gente conseguiu reverter. Corajosas e com espírito empreendedor, elas superaram os desafios. Hoje a unidade oferece dezenas de serviços de relaxamento e de estética, com preços que variam de R$ 20 a R$ 625. Um dos destaques de vendas é o Vale Presente, geralmente muito procurado em datas comemorativas. Para a gente é uma enorme satisfação ver o cliente realizado, com a autoestima elevada e tê-lo novamente no nosso espaço. O negócio vai tão bem que não para de surpreender as jovens empresárias. E a maior surpresa é o número de homens que têm procurado os serviços. Com certeza é surpreendente, porque os homens não têm mais aquele receio que é só para o público feminino. Surpresas agradáveis que enchem as sócias de otimismo quando olham para o futuro. Nossa expectativa para o futuro é aumentar o nosso número de clientes, para que eles estejam felizes, satisfeitos e futuramente abrir outras unidades. Legenda Adriana Zanotto